O TikTok recebeu uma multa de mais de 360 milhões de dólares por desrespeitar regras relativas a menores de idade. A sanção foi designada pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, um regulador da União Europeia, determinou que a rede social de capital chinês vai precisar pagar mais de 360 milhões de dólares por desrespeitar regras relativas a menores de idade. O organismo abriu uma investigação em setembro de 2021 sobre as práticas da rede social, filial da gigante chinesa ByteDance. O TikTok tem mais de 130 milhões de usuários na União Europeia e a investigação compreende práticas entre julho e dezembro de 2020. O regulador argumentou que a inscrição de menores de 18 anos na rede social era feita de tal forma que as contas acabavam definidas por defeito como públicas. Outro problema detectado pelo organismo é que uma função do TikTok denominada conexão familiar, que permite vincular a conta de um adolescente, a dos pais, não incluía uma verificação adequada da filiação. A autoridade reguladora analisou os passos da verificação para evitar a inscrição de menores de 13 anos e não encontrou nenhuma infração, mas afirmou que a plataforma não avalia de forma adequada aos riscos que enfrentam os jovens. O TikTok, cuja sede europeia está em Dublin, respondeu à multa, afirmando que discorda de forma respeitosa e que está avaliando como proceder.